O Florestan, na obra dele, cita muitas vezes uma expressão de um outro sociólogo que chama Wright Mills, que é imaginação sociológica. E é uma espécie de... E eu gosto muito disso porque há uma certa ideia, às vezes, entre os estudiosos da obra do Florestan e, principalmente, os que o conhecem pouco, de que o Florestan tem uma escrita muito dura, muito fechada, muito difícil, muito objetiva, muito científica. Mas, às vezes, eu não compactuo sempre com essa observação. Às vezes, ela é difícil, mas, às vezes, precisa ser difícil. Mas o Florestan tinha um carinho muito grande por essa ideia da imaginação sociológica e da ideia de imaginação. E eu acho que a obra dele é, de certa forma, uma permanente provocação aos movimentos sociais para que eles busquem a imaginação e que o conhecimento seja o ponto de partida dessa imaginação e para a construção de reivindicações, construção de lutas e, por consequência, das conquistas. Então, eu estou muito feliz de participar dessa sessão e eu gostaria de começar lembrando uma outra questão que apareceu agora no finalzinho, que é a questão das cotas. Um outro senador aqui dessa casa, o senador Demócio Lins Torres, em março de 2010, na sessão do Supremo, que discutia a questão das cotas para negros nas universidades federais, pediu que a obra do Gilberto Freire fosse lida para que se compreendesse o processo de miscigenação consensual, entre aspas, dele, ele disse isso, da população brasileira. E eu gostaria que o senador Demócio estivesse aqui, se pudesse, eu ia sugerir a ele que também lesse a obra do Florestan Fernandes, porque, para participar desse debate sobre as relações sociais do país, a gente não pode ficar preso à leitura do Gilberto Freire. Ela é importante, ela cumpriu o seu papel, mas um trabalho como a integração do negro na sociedade de classes do Florestan também é fundamental nesse processo. Ele não é também a última palavra sobre o assunto, mas de 1933, quando o Gilberto Freire publicou o livro, publicou Casa Grande Sem Zela, em 1964, quando o Florestan defendeu a tese da integração do negro na sociedade de classes, muita coisa avançou. A gente não pode ficar preso a 1933 para discutir essa questão.